Maria Casadevó acaba de ser coroada rainha do Camarote Contigo, como é se sentir a rainha? Meu Deus, é uma alegria sem fim. Olha que carnaval incrível, primeiro carnaval. Fui coroada rainha do Camarote pela Contigo, com uma baiana linda, fazendo meu arranjo, tudo isso. Muito alegre, muito bem, graças a Deus. É o segundo dia de curtição aqui no Camarote, como é que faz para aguentar essa energia? Você foi coroada por um motivo, muita energia, muita alegria. Como é que faz para ter toda essa disposição? Olha, essa é a pergunta que a gente nunca sabe como responder. A gente simplesmente acontece, aproveita o carnaval e tem que ser feliz, independente de qualquer coisa. Eu acho que são quatro dias que a gente tem que botar um pouquinho a razão de lado e deixar o sentimento aflorar, deixar a alegria vir sem pensar. Complete a frase, curtir o carnaval em Salvador é... Dançar muito, dançar muito, dançar muito. E aí E aí E aí E aí